Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Tá frio, ó. Já estou com blusinha, já entrou aqui o outono, né? Só que o outono aqui em Portugal pra gente já é frio, né? Então eu vou, agora já são quase a hora do almoço, tô morrendo de fome, acho que nem sei porque que eu saí agora também. Porque eu quero ver se eu dou um ampulinho lá na casa do chinês. E como faz tempo que eu não saio pra caminhar, eu falei, vou caminhar um pouquinho, vou fazer um caminho e fala com eles. Olha só que bonitinho, gente. Não sei se deu pra vocês verem. Olha lá o cachorrinho, meu amor. E aí eu vim e falei, vou fazer um caminho e fala com eles, né? E vou pra gente postar aqui esse final de semana e bater um papo ali no chat, tá? Então eu vou virar a câmera aqui e a gente vai conversando, tá? Bom, o que eu vou falar com vocês? Eu fiz aquela enquete, né? Das pessoas aqui que... Para um pouquinho, gente. Fiz aquela enquete, o que as pessoas queriam que eu fosse bater no papo aqui no caminho e fala. Aí o que ganhou foi meus perrengues de viagem, né? Então eu vou bater um papinho com vocês agora, mas na verdade, olha lá que bonitinho. Vai ficar uma coisa meio aleatória, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que não consigo muito fazer. Ai, esse bebê, meu Deus, que eu não consigo muito fazer as coisas e conversando, né? Porque também quando eu saio, eu quero ir eu mesma observando a vida, né? Olha que coisa mais linda. Então acaba que fica sendo um pouco aleatória as coisas, né? E aí o que eu vou fazer? Vou bater um papo aqui com vocês. Peço desculpas que vai ficar uma coisa às vezes meio aleatória. Porque eu vou vendo as coisas e vou lembrando das coisas que eu quero falar para vocês, né? Bom, perrengues de viagem. Eu, na verdade, as únicas dois perrengues que eu tive nessa ida para o Brasil. Que eu fiquei lá bastante tempo, né? Fiquei um ano e tals lá no Brasil. Então, olha, eu estou ofegante, gente. Faz tempo que eu não saio para caminhar, né? Nossa, eu estou muito sedentária, viu? Então, eu acabei... Bom dia! Eu acabei indo para o Brasil, fiz ali o Nordeste, dei uma passeada por lá, tem os vídeos aqui no canal, tudo. E acabei parando lá em Campos dos Goitacazes, que foi uma cidade fantástica, fantástica, que eu amei e que também fui muito acolhida pelas pessoas lá. Então, Campos dos Goitacazes, para mim, tem pessoas que eu encontrei que reclamaram da cidade, né? Mas uma coisa nunca é 100% para todo mundo, né, gente? Mas, para mim, nos seis meses que eu fiquei lá, foi maravilhoso. Eu amei realmente a cidade. Tanto que eu pensei em alugar um apartamento, ficar no Brasil, sabe? Porque fica mais barato para mim, né? Porque o euro realmente, para quem vive com o real, fica um pouco mais despendioso, né? Ai, qualquer hora eu vou vir aqui no castelo também. De novo, que eu já vim, né? Então, eu ia ficar no Brasil e ia alugar um apartamento lá, que até tinha visto um apartamentinho lá por 500 reais o aluguel, com piscina no condomínio, e mais, acho que uns 100 e pouco, 200 de condomínio. Sei que ia dar uns 700 reais, quer dizer, baratíssimo, né? Mas eu pensei, eu ia mobiliar tudo, né? Eu pensei direito, falei, não. Eu vou voltar para Portugal para não perder meu documento também. Porque se eu ficasse muito tempo fora daqui, eu ia acabar perdendo meu documento. São cinco anos, né, gente? Porque eu já vim para cá em 2017. Então, eu pensei, 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 falei, não. Vou voltar para Portugal. Só que daí, na época, aconteceu de eu quebrar meu dente. Eu fiquei procurando um dentista lá em Campos. Esse foi um dos perrengues, porque eu estava lá e não conheço, né? Um profissional para direito. Meu amigo até me indicou, uma amiga dele, mas ela falou que não fazia canal e tal. Então, acabei que não deu certo com ela. Fui nos três profissionais lá e cobraram caríssimo. Um cobrou 5 mil, outro 3 mil. Eu e cada um dava um diagnóstico, sabe? Quer dizer, você não confia em nenhum, né? Porque cada um... Eu quero vir qualquer hora, ó, almoçar nesse restaurante aqui. E vou filmar para vocês, que ele tem ali uma... Uma esplanada ali para almoçar. Deve ser bem legal. Então, gente, acabou que eu achei muito caro, né? Deixa eu só pôr meu óculos, gente, porque senão eu fico achando que estou filmando e no fim estou falando com nada aqui, né? Aí, o que aconteceu? Eu acabei achando que não eram 5 mil reais. Era o preço da passagem para voltar para Portugal, né? Aí, o que eu pensei? Bom, deixa eu contar só antes de eu falar de lá para Curitiba, de perrengue, o que que aconteceu na cidade. Como eu disse, foi uma cidade fantástica. Eu adorei Campos dos Goitacazes. Não tive perrengue nenhum, propriamente dito, na cidade. Mas a casinha que eu estava hospedada, apesar de ser ali, teve bastante o básico para eu poder viver ali, né? Tinha panela, tinha fogão, não tinha forno, mas dava para cozinhar. Quando eu queria comer alguma coisa também, comida no Brasil é muito barato, né, gente? Então, o que aconteceu? Eu... Ai, olha que... Olha, gente, que coisa mais maravilhosa. Está vendo como eu sou aleatória? Eu vou vendo as coisas e não tem como eu continuar conversando e não mostrar para vocês. Vamos voltar aqui. Então, o que eu tive de perrengue lá foi que a casinha, apesar de ser uma casinha que tinha tudo, tinha uma internet boa, tudo, mas não tinha. Mesa para eu sentar e trabalhar e também era... Ou a insonorização dela era nada, né? Os vizinhos que vinham ali eram um entre-sai de gente também, porque é a casa de alojamento, né, gente? Então, não tem seleção. A pessoa tem que trazer ali a pessoa que vai pagar para ela, né? Paga antecipado no Airbnb. Então, não tem nem como eu achar que ia ser diferente, né? Então, o meu perrengue lá foram alguns... Alguns vizinhos que eu tive lá naquele seis meses, que foi suplício na minha vida, né? Mas eu não gosto de reclamar, não quero mais reclamar, porque eu percebi que eu sou uma pessoa que reclama demais e eu sou uma pessoa muito privilegiada. Então, eu acho que aquilo lá veio para realmente eu ter um aprendizado. Então, foi um perrengue? Foi um perrengue, mas eu criei aquela realidade, então não tenho nem o direito de reclamar. Eu tenho que pegar aquela realidade, aprender com ela e observar no que é que eu tenho que mudar para poder não atrair mais isso para mim, né? Então, quer dizer, o meu caminho e fala, apesar de ser sobre perrengues, ele vai acabar girando também um pouco em torno da expansão de consciência. Porque quando você começa a expandir a sua consciência, você começa a observar que você é responsável por tudo que te acontece. De uma forma ou de outra, até mesmo a atração que você tem de certas situações, você que atraiu aquilo. Então, eu não posso nem reclamar desse perrengue aí, porque fui eu que atraí. Então, a proprietária era muito boazinha, só que elas foram começando a cansar das minhas reclamações, né? Porque eu estava toda hora reclamando do vizinho que fazia barulho. Um dia, uma noite lá, a pessoa era 10 horas da noite e resolveu fazer churrasco num quintalzinho de 2x2 que tinha lá e acabou, claro, intoxicando o meu quarto com aquele monte de fumaça. Daí, eu falei para a proprietária, ela falou, ah, não posso fazer nada. Eu falei, então quer dizer que eu posso morrer intoxicada aqui com a fumaça, que ninguém vai fazer nada no condomínio? Então, amanhã eu vou procurar outro lugar para ir embora, né? Daí, ela falou assim, não, vou conversar com a administradora. Daí, a administradora ligou lá, mandou WhatsApp para a moça lá e ela apagou o churrasco dela. Mas, gente, que sem noção, né? Um condomínio de 8 casas, 7 casas, tudo térreo, com quintalzinho, cada uma com quintalzinho de 2x2. Nem 2x2 era, acho que 1x2. O tamanho do... Só um pouquinho, gente. Então, um quintalzinho de 2x1. A pessoa não tem noção de que aquilo vai para a casa do vizinho, quer dizer, não tem um pingo de respeito e percepção do outro, né? Mas, como eu disse, fui eu que atraí aquilo, né? Então, esse foi meu perrengue em campos dos Goitacazes. Fora isso, a cidade é fantástica, gente. Se você tiver condições de pegar uma coisa melhor, mais privativa, vale a pena você conhecer a cidade, apesar de que não é uma cidade turística, né? É uma cidade que você vai ali para descansar, para fazer negócios e tal. Então, é uma cidade para isso. Mas, vale a pena. Eu gostei demais de lá da cidade. Um mercado maravilhoso, com muita fartura de alimentos. Então, realmente, eu amei a cidade. Bom, aí o que aconteceu? Eu resolvi não pagar os 5 mil reais ali para o dentista. Eu achei um absurdo, mesmo porque cada um dava um diagnóstico. Então, eu não confiei em nenhum para fazer nada, né? Então, o que eu fiz? Eu comprei uma passagem ali com as milhas do meu programa da Azul. Comprei uma passagem com milhas e falei, bom, vou lá para Curitiba, né? Que lá eu tenho um convênio, eu confio nos dentistas lá, né? Porque eles ganham um salário fixo. Então, não tem porque eles quererem ludibriar o cliente, né? Então, fui para Curitiba, lá no convênio, né? E eu peguei um apartamento primeiro lá. Isso foram dois perrengues que eu tive. Mas, como também eu disse aqui, a culpa não é do local. A culpa era minha mesmo. Não é culpa, vamos por responsabilidade. A responsabilidade foi minha mesmo de pegar ali, de atrair aquela situação para mim, né? Então, o que... Eu nem vou no chinês, vou fazer esse caminho e falar aqui com vocês. Vou passar lá no supermercado e vou embora para casa que eu estou morrendo de fome, gente. Já são quase 11 horas e eu não tomei café. Bom, o que aconteceu? Eu peguei primeiro um apartamento que o homem... O apartamento era minúsculo. Acho que era dois por dois o apartamento inteiro. Só cabia a cama de casal e a minha mala não tinha nem como abrir ela. Só tinha que colocá-la em cima da cama para poder abrir, que não tinha espaço para a mala. E vocês sabem que quando eu viajo, eu viajo com aquela mala grande, né? Até, por sinal, quero ver se na próxima viagem que eu fizer, eu quero ir com a média, né? E vou deixar, então, a grande aqui para a dona Isabel guardar para mim. Aí, o que aconteceu? Vou sentar um pouquinho aqui nessa sombra. Ai, nessa sombra para a gente bater papos. Aí, o que aconteceu? Eu peguei esse apartamento, né? E acabou... Vou virar aqui a câmera para mim. Ah, não, não. Aqui está sol. Não vou ficar aqui, não. Vou pegar um outro lugar. Eu peguei esse apartamento pequenininho. Tudo bem, né? Até aí é o preço que eu podia pagar. Então, eu não posso nem reclamar, né, gente? Aí, o que aconteceu? Eu peguei, fui lá. Só que um dia eu fui sair. Estava já atrasada para ir no médico. E a porta não fechou. A porta, aquela... Chave? Não é chave que fala. É chave mesmo. Que é fechadura digital. E a fechadura não fechava. Quer dizer, eu tenho computador. Tenho câmera fotográfica. Tenho um monte de coisa. Que, para mim, é caro, né, gente? Se entrar uma pessoa lá e levar tudo, para mim, vai dar prejuízo, né? Eu acho que mesmo para quem não é caro, não vai querer ser roubado, né? Aí, eu liguei para o proprietário e falei, olha, eu estou saindo agora. A porta não fecha, né? Gostaria de saber como que eu faço, porque eu estou chamando o Uber, porque eu tenho um médico marcado, né? Ah, e agora eu não posso ir. Pode deixar a intra aberta. E falou, bom, se eu vou deixar a intra aberta, você se responsabiliza por tudo que está dentro? Se você se responsabilizar, eu deixo aberta. E vou. Ah, não, porque responsabilizar por tudo que está dentro é complicado, porque não sei o que. E eu falei, ué, mas se você quer que eu deixe a porta do apartamento que eu paguei aberta e não quer se responsabilizar por tudo que está dentro, alguém tem que vir aqui para fechar essa porta. Ah, mas agora não dá para ir. Falei, mas como que eu vou fazer, então? Falei para ela. Sei que daí foram lá, tudo mal-humorado, o homem foi lá, me desacatou lá, sabe? Foi grosseiro comigo. Foi um fuá, né, gente? Mas, mais uma vez eu digo que eu sou a responsável, porque eu que atraí isso para mim, né? Ah, e o que aconteceu? Eu já estava naquela maré, né? Aquela maré emocional ferrada, porque quando você começa a buscar uma melhora espiritual, vamos buscar uma melhora de personalidade, de mudanças de comportamento, mudanças de que eu comecei já em campos dos goitacás, que eu decidi fazer essa transformação emocional minha e espiritual, né? Quando você está nesse nicho, aí vem um monte de catarse, né? As catarse são situações que vêm à tona aí, que estavam escondidinhas ali no inconsciente, então elas vêm à tona para você limpar mesmo, né? Então essas catarse começaram a acontecer. E como eu já estava ali nessa fase de pipocar catarse, né? O que aconteceu? Eu fui para um outro apartamento pior do que esse aí, né? Se eu tivesse ficado lá, acho que eu tinha menos trabalho do que esse que eu fui. Cheguei lá, a mulher não falou para mim que tinha uma escadaria para subir com a minha mala. Quando ela falou que tinha, eu falei, mas a senhora me ajuda a subir? Eu falei, ajuda? Pode vir. Cheguei lá, se não fosse o Uber subir com a mala para mim, falei para ela, mas moça, eu estou com meu ciático inflamado. Ai, eu estou com um bursite, não sei o quê. Já começou aí, falei, puta vida, né? Falou para mim que me ajudava, chega na hora, não ajuda. A sorte que o moço do Uber foi super gente fina comigo, subiu com a mala, né? Aí era uma casa assim, bem grande, só que sem cuidado, sabe? Estava tudo destruído, portão aferrujado. Era um cadeado que toda vez que você saía, você tinha que abrir o portão grande, era pesado. E eu tinha feito para um mês e o Airbnb, com um mês não devolve o dinheiro. Porque eles dão desconto bom, né? Para quem faz mensal. Então é assim, se pegou na sorte, deu sorte, deu. Não deu, problema seu, né? A menos que tivesse bicho lá, né? Se tivesse bicho, eu podia fotografar, filmar, mandar para o Airbnb, que eles devolvem o dinheiro. Mas não tinha, não era problema de bicho lá. Se bem que no banheiro, eu vi uns vermezinhos lá também. Mas falei, ah, não vou nem criar casa, porque a mulher já é tão doidinha da cabeça, que se eu criar casa com ela, ela vai encher meu saco, né? E um mês lá, você já viu, né? Aí o banheiro começou a vazar, sabe? Ela falou que era o local, ó, peraí. Falou que o local era silencio. Ela falou que o local era silencioso e não era. Era uma rua barulhenta, sabe? Não consegui trabalhar nem um dia. Então foi assim, um local que, ai meu Deus, como eu sofri naquele apartamento, viu? Tinha um fogãozinho e uma frigideira. Ela falou que tinha tudo lá para eu passar um mês. Falei, moça, como é a senhora, né? Que é uma senhora da minha idade. Falei, moça, como é que eu vou ficar nessa casa sem cozinhar? Gente, ela me arrumou mais uma panela de vidro para eu fazer arroz pelo micro-ondas. E aí eu comprei ovo para fritar na frigideira. Ou seja, eu ia passar um mês com ovo e arroz, né? A minha sorte também é que tinha um restaurante bem na esquina, uma comidinha caseira maravilhosa, baratíssima, né? Que eu pegava uma marmitex e dava para almoço e janta a marmitex. Então, acabei que, no final das contas, foi até bom, porque eu acabei não precisando cozinhar, né? Eu ia todo dia lá, pegava um dia, pegava a comidinha e levava para casa. Mas sei que foi um terror, né? Um barulho infernal. É uma mulher que não... Ah, daí um dia para ajudar o perrengue desse apartamento, o chuveiro não esquentava. Estava frio em Curitiba nesses dias aí, né? Estava, acho que... Estava 12 graus lá em Curitiba. É frio, né, gente? Com chuva, tudo. O chuveiro queimou... Queimou, não esquentava. Eu falei para ela, olha, o chuveiro não está esquentando. Ela falou, mas chovendo estava. Ah, eu vou resolver, mas você tem que sair do apartamento. Porque eu não sei trabalhar com pessoas me olhando. Falei, mas, senhora, eu paguei o apartamento para poder ficar dentro dele. Como que eu vou ter que sair para a pessoa consertar o chuveiro para mim? Nossa, a mulher virou cão, né? Que eu falei que não ia sair. Daí chegou no dia lá dela trocar o chuveiro. Ah, não, daí o que aconteceu? O chuveiro queimou bem no dia que eu tinha médico para ir. O que eu tive que fazer, gente? Tomar um banho tcheco, né? Essas nossas partes íntimas só, gelado. E ir para o médico sem banho. Aí mandei mensagem para ela. Falei, olha, eu fui no médico sem banho hoje. Ah, então vai ter que trocar mesmo o chuveiro. Você sai, então. Que eu vou trocar. Falei, olha, você entra. Faça o seu serviço que você tem que fazer, mas eu não vou sair. Eu vou ficar no meu quarto, que era um quarto só que tinha, né? Estúdio. Falei, eu vou ficar sentada na minha cama lá. Você faz o que você tem que fazer, que eu não vou nem te olhar, vou te ignorar. Se você quiser, eu não falo nem bom dia para você. Bom dia. Falei, não falo nem bom dia para você, mas eu não vou sair de casa nessa chuva com esse tempo para que você venha trocar o chuveiro. Ah, gente, muito desaforo, né? Mas, gente, você paga um lugar, você tem que sair da casa para a pessoa ir lá trocar o chuveiro para você, que é uma obrigação dela a manutenção da casa, né? Mas, mais uma vez, fui eu que atraí isso daí, né? Ela veio para a minha cura, porque agora eu estou vendo tudo isso e eu estou trabalhando para não atrair mais isso para a minha vida, né? Aí, o que aconteceu? Foi lá muito mal-humorada e trocou o chuveiro para mim, né? Mesmo assim, o chuveiro não esquentava, esquentou um pouquinho só. Mas, falei, nem vou falar mais nada, porque eu não quero problema com ninguém, né? Aí, o que aconteceu? Ela, toda hora, ela arrumava um pepininho lá para o apartamento. Até que chegou o dia de eu ir embora e o vaso do banheiro começou a vazar. Olha só como estava tudo aí, né? Começou a vazar e eu falei para ela, eu falei, olha, eu estou indo. Não te falei ontem, porque eu já estou indo embora, então, achava desnecessário de falar. Está com vazamento aqui na privada. Está vazando água, né? Daí, ela falou, então, tudo bem, tudo bem, super, né? Aí, na hora de ir embora, agradeceu tudo, também agradeci, né? E aí, no comentário da Erbine B, ela falou, ai, uma hóspede que deixou tudo limpinho, não fez barulho, mas me avisou só no último dia um vazamento de água na banheira que estava há semanas lá. Imagina, eu fiquei quatro semanas, acho que eu ia ficar com quatro semanas o negócio vazando. Eu não ia falar para ela, né? Falei, gente, que absurdo, mulher completamente desorientada da vida, né? Mas, mais uma vez, né, gente, não posso reclamar, porque fui eu que ia trair. Então, em Curitiba, foram esses dois perrengues aí que eu tive. Na viagem em si, eu não tive perrengue, porque eu tive o privilégio, né? De comprar ali uma passagem com o mesmo preço da econômica, eu paguei novamente uma executiva. Então, eu vi lá, sentadinha na executiva, poltroninha individual, né? Aquele tratamento que tem o VIP, né, gente? Que é totalmente diferente disso que aconteceu ali no apartamento da mulher, né? Então, vinho, ó... Meu Deus, você já pediu um vinhozinho, né? Aquela coisa da executiva mesmo, né? Que uma vez que você viaja da executiva, você não quer mais saber de econômica, né? E aí, o único perrengue que eu tive na viagem também, que não foi 100%, foi que... À noite, eu fui deitar a minha poltrona, ela não deitou, ela tava emperrada. Falei, pronto, quer ver que eu vou ter que viajar na poltrona quebrada? Porque a executiva tava toda... Toda lotada, não ia ter onde eu mudar, né? Mas não, graças a Deus, a comissária de bordo foi lá, fez um reset na poltrona lá, Ela voltou a deitar, né? Aí, vim dormindo, jantei uma comidinha lá que eu mesma escolhi. Então, foi uma viagem, assim, sem intercorrências, né? Foi um voo tranquilo, teve uma vez turbulência só, Mas também nada que eu tenha medo, não tenho medo, né? De turbulência, não tenho medo nada dessas coisas, Mesmo porque turbulência não derruba avião, né? Segundo falam os entendedores ali de avião, né? Então, não teve, né? Fui muito bem recebida. Quando eu cheguei, eu tava com medo ali. Espera um pouquinho, gente, que eu vou ver se tá filmando ainda aqui. Porque, às vezes, eu tô filmando e o negócio desliga. E eu fico falando com nada, né? Voltando. Fui muito bem recebida, eu tava com medo de chegar lá, Aqui na imigração, né? Eles me bloquearem, me contestarem ali, Porque eu fiquei tanto tempo fora de Portugal, né? Mas eu tinha ali um comprovante de que eu trabalhei no Brasil também. Quando você passa do prazo de poder estar fora de Portugal, Por exemplo, você pode ficar seis meses corridos Ou oito meses intercalados. Eu já tinha extrapolado os dois tipos, né? Já tinha ficado três meses fora, Depois tinha direito a mais quatro, Já fazia um ano e pouco que eu tava fora, né? Mas aí, quando você tem comprovação De que você trabalhou fora de Portugal, Você não tem problema, né? Mas nem pediram, viu, gente? Eu passei ali, eles viram que eu tava com a minha residência válida, Já fui muito bem recebida ali pela policial da imigração, Até brinquei com ela, falei, Ai, eu tô meio precisando ir no banheiro fazer o número dois, né? Ela carimbou rapidinho meu passaporte, falou, Corre, corre, corre! Seja bem-vinda, né? Aí fui no banheiro correndo, Porque eu acho que eu comi alguma coisa com lactose de noite, Imagina, né? Eu tenho intolerância à lactose, De noite, comi, sabe-se lá o quê? Ah, foi um sorvete maravilhoso lá, Que era de alguma coisa de leite, Lá com um chocolate em cima, E umas castanhas quebradas lá, Uma delícia, né? Mas eu falei, não há de dar nada, Mas deu, gente, Eu saí de lá morrendo de dor de barriga de manhã, sabe? E o meu intestino funciona de manhã, né? Aí o que que aconteceu? Eu fui lá, E aquela fila da imigração, Que eu acho que eu fiquei umas duas horas pra mais na fila da imigração, Esperando pra se passar no policial, E, bom dia! Olá! Eu passar no policial da imigração e ser liberada, né? E aí, gente, Eu não costumo ir no banheiro fazer o número dois fora de casa, Eu tenho muita dificuldade, Ou é em casa, ou é no hotel, Ou é no Airbnb que eu tô hospedada, né? Mas ali não teve jeito, Eu tive que ir mesmo pro banheiro no aeroporto ali, E ali mesmo sentar e já aliviar a minha situação ali, né? Então esses foram os perrengues ali que eu tive durante a viagem, Depois eu fui pro porto, Aí quando eu cheguei no porto, Peguei um apartamentinho muito gostosinho lá, Mas de perrengue lá, Acabei batendo minha perna umas duas vezes numa cama lá, Que tinha uma ponta lá, E eu sou muito estabanada, né? Acabei batendo ali a perna, Ficou um monte de roxo na minha perna, Mas fora isso, foi uma estadia tranquila, Eu tava bem em cima ali do continente, Do estado do dragão ali, Então eu ia buscar comida no continente, Fui passear, fui na Primark, Deu pra curtir bastante ali a semana de, De que eu cheguei aqui em Portugal, né? E depois de lá eu já tinha combinado com a Dona Isabel, De vir aqui pra Belmonte, E eu vim pra cá em Belmonte, Então foi dia 22 de março que eu vim pra cá, Pra Belmonte, né? Então, aqui graças a Deus tá tudo tranquilo, né gente? Tô trabalhando bastante, Tô empenhada ali nos meus projetos, Tudo, né? Voltei aqui com o canal também, E vamos ver, né? Se eu vou fazendo aqui, Eu não tenho intenção, Tá chovendo, Não tenho intenção aqui de sair viajar agora, Talvez eu dê um pulinho em guarda, Porque guarda aqui pertinho, Tem ônibus que dá pra ir de manhã e voltar, Umas duas horas, Mas o tempo, como eu disse, Tá meio fechado, Tá com um tempo de chuva, Até agora começou a chover já, Tem que acelerar um pouquinho mais aqui, gente, E já volto a falar com vocês, Um tchauzinho lá em casa, tá bom? Parou de chover, gente, É garoinhas, né? Aí, gente, foi isso, né? Desses perrengues que eu tive nessa viagem, Desde Campos dos Goitacazes pra cá, Os outros perrengues estão na playlist, Que foi em Vitória do Espírito Santo, né? Que eu também passei uns perrenguinhos lá, Mas também nada que posso falar, Ah, desabonou minhas viagens, né? Nada disso, Eu amei estar lá no nordeste do país, Agora, quando eu voltar, Eu quero ir lá pra aquela região Do São Luís do Maranhão, Pra cima, que eu ainda não fui, Quando eu voltar, Quero ver se vou pra lá, né? E agora eu vou lá pra casa, Que eu vou fazer um almocinho, Que eu tô morrendo de fome, Eu tenho um molhinho de carne, Que eu fiz ontem à noite, Eu não fui comer metade da panela ontem à noite, E aí sobrou um pouquinho, Vou fazer de molho pro meu macarrão, né? Vou desligar aqui, Vou falar um tchauzinho pra vocês lá em casa, tá? Ó, gente, então, Vou fazer aqui uma macarrãozinha, Já volto aqui pra gente falar um tchau, tá? Uh! Bom, pra variar, Tô morrendo de fome, Eu não tomei café antes de sair, Eu ia lá na... Não se não japonês, Lá no chinês, sabe? Mas aí com a fome que eu tô, Resolvi que não... Que eu não vou. Bom, gente, Tô aqui em casa já, então, Vou deixar aqui um grande abraço pra vocês, Deixa aqui nos comentários, Vou fazer aqui em forma de estreia, Pra gente conversando aí, Durante a apresentação do vídeo, tá bom? Quiser deixar mais sugestão aí, De bate-papo, Pode deixar que a gente vai desenvolvendo o tema, Tá bom? Deixo um grande abraço pra vocês, Então, até o próximo vídeo, Acho que semana que vem daí, tá bom? Beijinho, tchau!